Sejam muito bem-vindos! Você está em O Nômade e essa é a nossa primeira lição, o estereótipo. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e fica de olho! Tratar do estereótipo do Nômade aqui, ao contrário do que fala no dicionário, irá consistir em abordarmos algumas dicas importantes de comportamento e vestimentas que poderão te tornar um alvo menos provável aos agressores no meio. Dessa forma, nós devemos tratar sobre como você se porta em público, as roupas que você veste e como adotar uma vestimenta neutra ou a diretiva do Homem Cinza, quais são as roupas e acessórios que são funcionais em caso de agressões ou em casos de problemas no meio urbano e quais são os itens e equipamentos que poderão ser portados de forma velada ou não para que você se torne um alvo menos provável. Você já parou para reparar como você se porta em público? Nós podemos considerar três tipos de posturas quando estamos em espaços públicos. Uma postura neutra, e talvez essa seja a mais indicada para todo mundo que tem interesse e que está assistindo esse vídeo. Uma postura agressiva, e essa costuma chamar muita atenção de pessoas que estão ao redor. Eu acho que esse não é o caso do nômade. E uma postura passiva, aquela que chama muita atenção de possíveis agressores. A ideia deste tópico é exatamente possibilitar que você entenda o que seria uma postura neutra a ser adotada em público. Até porque os outros dois tipos de postura, por exemplo, o de fraqueza excessiva, pode te tornar um alvo impotencial para pessoas mal intencionadas. O maior exemplo disso é o fato de que, em geral, as mulheres são os principais alvos de homens mal intencionados na rua. Isso porque elas, em geral, passam uma imagem de serem vítimas mais fáceis de serem agredidas e de passarem por inúmeros casos de violência urbana. E um falso excesso de força pode chamar muita atenção para você e que, inclusive, pode possibilitar que policiais, seguranças ou qualquer outra pessoa mal intencionada torne você um alvo impotencial de momentos de raiva ou de possíveis tumultos. A seguir, você acompanha o exemplo dos três tipos de postura, uma neutra, uma agressiva e uma passiva, para que você possa entender um pouquinho do que se tratam cada uma delas. e aí e aí e aí e aí e aí E aí, você conseguiu perceber como uma postura neutra te torna apenas mais uma pessoa em meio à multidão e muitas vezes irreparável frente às outras pessoas? E é exatamente isso que o nômade ou a nômade busca, ser apenas mais uma pessoa naquela multidão de gente, uma multidão de pessoas que estão no espaço público. O nômade, ele busca exatamente um anonimato, seja no ato de passar numa rua, seja no ato de almoçar num restaurante, seja num ato corriqueiro de simplesmente lavar o carro na rua. Você não busca chamar a atenção. E é exatamente isso que a gente acabou de ver. Você costuma reparar no tipo de roupa que você veste em relação ao ambiente que você vai frequentar? Com certeza você já passou ou deve conhecer alguém que já passou por uma situação onde vestiu uma roupa que era completamente inadequada para um determinado evento social ou para um determinado local. Você já reparou, por exemplo, numa pessoa que vai, por exemplo, com roupa de banho para um shopping? Então, apesar de não ser inadequado, com certeza essa pessoa chama muito mais atenção do que as pessoas que estão com um traje casual, digamos assim. E é exatamente isso que esse tópico aborda. Quer ver um outro exemplo de como a nossa vestimenta pode influenciar se nós somos facilmente identificáveis ou não? Então, imagina que alguém passa por rádio ou por telefone ou etc. A seguinte descrição. Fica de olho em determinada pessoa. Ela está com a jaqueta verde-limão, um tênis laranja e uma calça amarela. Com certeza, se você for num shopping, dificilmente você verá alguém com essa mesma descrição. Contudo, se esse áudio ou essa informação fosse passada com a seguinte descrição. Fica de olho na pessoa que vai passar aí. Ela está com uma calça preta, um tênis branco e uma camisa branca. Com certeza, dificilmente essa pessoa seria facilmente identificada. Obviamente que nós temos também que considerar os outros aspectos. Por exemplo, se a pessoa tem relógio ou não. Se ela porta um bracelete ou não. Se ela tem cabelo preto, loiro, ruivo ou etc. Se usa óculos ou não. Se ela tem algum tipo de tatuagem à mostra ou não. E é exatamente isso que nós tentamos passar nesse tópico. Tente se vestir da forma mais neutra e que chame a menor atenção possível. Cores berrantes, grandes tatuagens à mostra, cabelos que chamam muita atenção podem te tornar um alvo fácil e alguém facilmente identificado no espaço público. Isso facilita com que, por exemplo, pessoas mal intencionadas possam te seguir. E saber, inclusive, quais foram os seus últimos passos. A seguir, você acompanha dois exemplos do que seria um vestimento exagerado e que chama muita atenção e do que seria uma vestimenta voltada para o anonimato. Aquela que chamaria pouca atenção e que te tornaria menos identificável no espaço público. A que PIB vai naoimato. A queira, até a próxima. A continua, pode ser. A instância contra as queoine離as. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti No entorno, no espaço público, no shopping, no mercantil e etc. E como a outra te deixa facilmente identificável. Então é com isso que você precisa se preocupar. A forma como você se veste também demonstra como as pessoas podem te identificar facilmente e como você pode ser um alvo muito provável de possíveis agressores e pessoas mal intencionadas. Um outro elemento que precisa ser considerado no momento de você escolher uma vestimenta e adotar uma postura neutra é exatamente a funcionalidade e a resistência das suas vestimentas e também dos acessórios que você utiliza. De nada adianta você adotar uma postura e uma vestimenta neutra se simplesmente a sua vestimenta, os seus acessórios, seu calçado, seu relógio, seu cinto e etc. não vão te ajudar nos momentos em que você precisar atacar, se defender ou se evadir de um determinado local. Imagine uma situação onde a sua calça simplesmente rasga se você precisar se evadir de uma determinada situação de risco. Ou o seu tênis ou sua bota ou qualquer calçado que o seja, simplesmente descola o solado no momento em que você precisa acelerar o passo para se evadir de uma determinada agressora. E é exatamente isso que a gente vai ver logo em seguida. As possibilidades e funcionalidades destes vestimentas e acessórios para o seu dia a dia. E, inclusive, os materiais com os quais nós podemos encontrar cada um destes itens. Falar de roupas, calçados ou acessórios funcionais significa dizer que esses itens precisam, pelo menos, não te atrapalhar no momento da necessidade de um ataque, de defesa ou de evasão de uma situação de risco. Isso significa dizer que você precisa escolher bem os itens que você vai utilizar nas mais diversas situações no meio urbano. Seja para ir no restaurante, seja para ir à faculdade ou mesmo no seu ambiente de trabalho. Mas aqui, nós jamais vamos dizer que você precisa necessariamente comprar itens dos mais caros ou daqueles que prometem revolucionar a sua vida como um todo. Mas que você, pelo menos, se atende ao material com o qual cada um destes itens é construído e à resistência de cada um deles. E é disso que a gente vai falar agora. O quadro, em geral, é voltado para civis que buscam não ficar à mercê da maior parte dos riscos num ambiente urbano. Então, você possuir uma roupa, um acessório ou um calçado que não te deixe na mão, por exemplo, no momento de uma evasão ou que não te machuque nesse processo, já estará de bom tamanho. Então, o que a gente vai colocar aqui são dicas, são sugestões de funcionalidades e de possibilidades que você vai encontrar nesses equipamentos ou nesses acessórios. Iniciando pelos membros inferiores, vamos falar sobre meias. Apesar de algumas pessoas acreditarem que as meias de trekking são as mais indicadas, nem todo mundo vai possuir diversos pares de meias de trekking para utilizar no meio urbano. Eu, particularmente, utilizo esse tipo de meia, que é um tipo mais grosso, vocês conseguem visualizar aqui, que é um tipo bem grosso de meia para realizar tanto trilhas como para utilizar com botas no meio urbano. Então, isso daqui já vai resolver o teu problema e não vai te causar calos e outros bolhas e outros tipos de problemas durante grandes percursos no meio urbano. Indo um pouco mais acima, nós temos as roupas de baixo. Em geral, a recomendação é utilize roupas de baixo que não te causem desconforto, por exemplo, no momento de você fazer um grande deslocamento ou de você passar o dia com ela. Utilize uma roupa de baixo que não te cause, por exemplo, problemas com assaduras ou mesmo problemas maiores. O que eu recomendo? A escolha, por exemplo, de uma roupa de baixo, principalmente daquele tipo sem costura, porque aquele tipo de material, em geral, não te causa tantos problemas, um atrito muito menor. E, em caso de deslocamentos maiores, a aquisição de um calção de compressão. Esse tipo de material hoje está muito mais acessível. Você vai encontrar ele num preço ali de 30, 40, 50 reais em lojas de esporte e funciona muito bem. Você tem um material que vai ficar ali fixo, que vai manter o aquecimento da tua musculatura se for necessário e que não vai te causar problemas com assaduras. Acima das meias e também das roupas de baixo, nós temos as calças ou bermudas. Apesar de alguns sobrevivencialistas defenderem que é necessário que você adquira uma calça tática com porte urbano ou com porte mais casual, um jeans mais resistente vai te servir muito bem. Uma outra opção é, por exemplo, para quem não está afim de usar bermuda, ou, aliás, calça todo dia, é uma bermuda tática dessa em hipstop. Funciona muito bem, tem seis bolsos, tem costuras reforçadas e tem a mesma funcionalidade de, por exemplo, uma bermuda tática que você vai gastar aí 160, 200 reais. Essa me custou 70 reais e é toda em hipstop. Essa calça aqui eu já tenho há pouco mais de cinco anos. E é a calça que eu utilizo em trilhas e em outros deslocamentos no espaço urbano. Tem me servido muito bem e é um jeans que acaba sendo muito mais velado e chama muito menos a atenção do que uma calça tática. Para segurar essa calça ou essa bermuda, você tem a opção de usar um cinto. Obviamente, existem modelos que são muito mais funcionais e com uma pegada muito mais tática e militar no mercado. Mas para você que não quer chamar tanta atenção ou não quer fazer um investimento tão alto agora, um cinto de lona vai te suprir muito bem. Esses dois cintos aqui, por exemplo, eu já tenho aí há cerca de seis anos. E eu comprei em lojas de departamento e são cintos comuns. No entanto, são muito resistentes. Então, para você ter uma ideia, esse cinto aqui, a densidade desse material aqui que eu já tenho há seis anos. Então, é um material muito bacana. Esse daqui também, esse particularmente é aquele que eu utilizo em trilhas e dentro da cidade. Eu uso praticamente para tudo esse cinto. É o meu cinto favorito, claro. E carrega o faca, a rádio, o canivete e tudo mais. Então, isso daqui já vai te servir muito bem. E o mais importante aqui, o cinto não seja só um item para segurar a calça ou a bermuda, mas ele também seja um item que você pode utilizar, por exemplo, para se defender de um agressor com a faca. Então, você vai colocar isso na frente, enfim, é uma opção. Para que você também possa utilizar para ataque, utilizando a fivela, esse depois a gente vai mostrar. E para que ele possa também ser uma forma de te ajudar no processo de evasão de uma situação de risco. Por exemplo, se você tiver que fazer barricada em uma porta, tá? Depois a gente vai mostrar isso em uma outra lição também. Então, um cinto de lona resistente já vai resolver muito dos teus problemas. Em relação às camisas, eu separei aqui três opções que são muito bacanas para o meio urbano. A primeira é uma t-shirt em 100% algodão básica. Ela faz aquilo que se propõe. Veste e mantém tudo aquilo que está no cinto, na calça, enfim, no pescoço, em comporte velado. Então, uma t-shirt 100% algodão, simples, bacana e ok. Faz aquilo que se propõe. Uma outra opção é uma polo, mas não é naquele tecido mais grosso. Isso é um algodão que é bem mais fino e que permite uma respirabilidade muito maior. Então, se eu precisar me deslocar, como eu já fiz, por exemplo, em determinadas atividades de campo, usando essa gola polo aqui, ela vai me servir muito bem, tá bom? E uma outra opção são os tecidos com maior respirabilidade, como é o caso, por exemplo, dessa camisa, dessa t-shirt comum em dry fit. Essa opção você vai encontrar bastante hoje em dia no mercado e algumas, inclusive, também com bônus de ter proteção contra radiação solar. Então, você comprando material como esse, você tem a vantagem de ter uma respirabilidade muito maior, não esquentar tanto quanto o algodão e ainda ter a possibilidade dela secar muito fácil em relação a suor ou mesmo a água. Então, é uma opção que eu costumo utilizar bastante, principalmente nas trilhas e isso funciona muito bem se você precisar fazer grandes deslocamentos. Apesar de nós estarmos acostumados com calçados, principalmente pesados, quando a gente fala de sobrevivência, é o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê em uma série de outras representações, nós temos que entender também que nem sempre será possível ou é recomendável utilizá-los. Um exemplo, você vai ao shopping e você nem sempre precisa ou deve utilizar a bota de cano alto para realizar todas as suas atividades cotidianas. Então, você precisa optar por tênis ou outros calçados que sejam tão resistentes quanto e que não vão te atrapalhar no momento de um deslocamento. E aí eu trouxe dois exemplos para vocês. Esse daqui é um tênis simples, a marca dele está bem aqui assim, então não vou falar, e que eu tenho esse tênis aqui há aproximadamente uns 10 anos. Ele é feito em lona, é uma construção muito básica, o solado é basicamente o mesmo, aliás, a palmilha dele é praticamente o mesmo material da chinela, que, enfim, pela qual a marca é mais conhecida. E, ó, então eu tenho a vantagem de ter um calçado que é extremamente resistente, que eu tenho aí há pelo menos uns 10 anos e que tem uma flexibilidade muito grande que eu posso me deslocar por grandes distâncias com ele sem ter cansaço e algo do gênero. E ainda mantenho o porte casual, que eu acho que é essa exatamente a ideia da diretiva do Homem Cinza e que o Nômade também deve adotar. Mas se você está procurando um calçado mais resistente, você tem essa opção, que também é bastante conhecida, inclusive, é utilizada por praticantes de esportes e outras modalidades. Então, é um item que já vem todo bloqueado, então, quer dizer, você tem uma resistência em relação ao solado dele, você sabe que esse solado dificilmente vai descolar, e você tem um cabedal que também é extremamente resistente, além de ser todo acolchoado aqui dentro. Então, isso é importante você buscar, um item que não vai te deixar na mão e que aguente o tranco, por exemplo, se você precisar pular muros, pular cercas e correr grandes distâncias. Pensando nos calçados mais pesados, nós temos exatamente as botas. Essa daqui é uma de cano curto, que eu costumo utilizar muito quando eu ando com a bermuda, mas eu tenho essa bota aqui por aproximadamente 6 anos, mais ou menos, 5 anos e meio, por aí. Então, a bota que eu já utilizei para aulas de campo, para atividades de campo, para trilhas, então, praticamente 2, 3 anos, 2 anos de wildlife foi praticamente com ela aqui, e eu utilizo muito no meio urbano. Então, a bota de uma marca mais comum, de loja de esportes, e que eu mesmo mandei que fosse feita a blaqueação nela, inclusive para que ela durasse um pouquinho mais. Ela está descosturada aqui, mas posso mandar costurar de novo aqui mais embaixo no bico dela. Ela não tem bico de metal, mas é um solado que, mesmo após 5 anos, ele está praticamente inteiro. E eu tenho também a opção do coturno, que eu, particularmente, para usar com calça, eu gosto muito, até porque você tem uma proteção e a fixação que você tem do tornozelo nesse coturno aqui é muito bacana. Essa daqui é uma Rafale Rossi, e, bom, tem aí aproximadamente um ano e meio, 2 anos, quase 2 anos, que eu tenho esse coturno, um cano médio, que tem funcionado de forma muito boa. Então, dá estabilidade para a pisada, eu posso me locomover de uma forma mais rápida com ele, esquenta um pouquinho, claro, mas água até aqui não entra nessa bota, tal, que também é uma vantagem muito grande, principalmente nos dias de chuva. Então, há 2 anos, utilizando em trilhas, utilizando em explorações, utilizando inclusive dentro do meio urbano, e esse é um calçado que não me deixa na mão. Outros acessórios que fazem parte da vestimenta do Nômade são, por exemplo, relógios, braceletes, óculos e cordões e outros itens que podem fazer parte da sua indumentária, que necessariamente não precisam ter uma pegada especificamente tática. Quanto menos tático, mais ou menos atenção você chama, mais desapercebido você passa na multidão. Então, a gente pode começar pelos relógios, não significa que você precise gastar muito dinheiro para ter um relógio funcional. Se você tiver um relógio que aguente o tranco, que aguente pancada, que tenha um mínimo de iluminação e que seja a prova d'água, inclusive a submersão, isso já está de bom tamanho. Para vocês terem uma ideia, esse daqui é um modelo bem comum de G-Shock primeira linha, muita gente tem na sobrevivência, até porque ele aguenta tranco de mata, aguenta água e muita coisa. E esse relógio aqui é um Tecnet, que é bem conhecido, principalmente aí nos centros urbanos, e ele tem luz e é muito à prova d'água, esse relógio aqui. Então, você não precisa gastar tubos de dinheiro, para vocês terem uma ideia, esse relógio aqui custou R$25,00 e já vai fazer mais ou menos um ano que eu tenho esse equipamento e que tem me servido muito bem. Braceletes, em geral, nós da sobrevivência gostamos muito dos braceletes de paracordes, até porque você tem a opção de carregar com 3 a 5 metros de corda junto ao seu pulso, e isso funciona muito bem. Alguns têm, inclusive, outras funcionalidades, como é o caso daqueles que têm bússola, que têm termômetro, que têm um apito de sobrevivência, que têm alguns cartõezinhos com outras funções e também até pederleira. Então, essa é basicamente a ideia desse bracelete, a corda juntamente com algumas outras funções. Cordões. Então, eu gosto muito dessa pegada, e eu acho que se você usar o porte velado da Dog Tag, ela não chama tanta atenção, mas depende muito de onde você vai circular. Então, muito cuidado na hora de usar isso aqui, e o principal intuito da Dog Tag não é mostrar que você é militar, mas ter as suas informações em relação a contatos secundários e também a tipo sanguíneo e etc, junto de você. Então, esse é o objetivo primordial da Dog Tag. Outra opção é utilizar algo com a pegada mais, digamos, indígena, que é o caso desse cordão aqui, que a gente recebeu de uma das comunidades indígenas aqui do estado do Ceará, e que não chama tanto a atenção. Você se passa facilmente por um estudante universitário, e isso fica muito bacana. Em relação aos óculos, aqui a gente tem uma opção mais tática, inclusive com o perfil camuflado do óculos, é um Nemesis, muito conhecido também. Eu utilizo muito mais para fazer trilhas no momento das explorações, e é uma opção muito bacana para você utilizar, principalmente fora da cidade. Dentro da cidade ele já chama bastante atenção. Então, a opção é você utilizar um óculos simples, um tipo desse, que você acaba não chamando tanta atenção. E vocês viram anteriormente como você tem um perfil bem casual ao utilizar um óculos escuro como esse aqui. E o último tópico, mas não menos importante, são os itens e equipamentos que você leva de forma velada ou não, que podem te auxiliar nos problemas cotidianos. Itens que você leva nos bolsos, na sua carteira, na sua mochila, dentro do carro, na barra da calça, ou mesmo na sua bota, podem resolver diversos problemas que você pode vir a ter no cenário urbano. A gente vai mostrar alguns exemplos, e volta já já. Pensar em itens que são fundamentais durante o seu dia a dia não significa necessariamente compreender o EDC, lição que virá mais à frente. Existem alguns itens que podem te tirar de determinados problemas sem que você tenha que pensar por horas e horas quais são aqueles problemas mais prováveis. São ferramentas ou itens básicos que você vai carregar próximo ao corpo que podem te ajudar em uma série de questões no cotidiano. E, inclusive, a evitar determinados problemas em relação à violência urbana ou algo do gênero. Te ajudando assim no ataque, na defesa ou na evasão, e ainda assim mantendo-se neutros junto ao corpo ou mesmo em outras áreas, por exemplo, dentro do carro, dentro da mochila ou algo do gênero. O primeiro desses itens que, infelizmente, eu não posso mostrar é exatamente o celular. Nesse tipo de equipamento, a gente tem uma série de funcionalidades que vão desde a própria ligação, que é o fundamento da telefonia celular, mas também câmera de vídeo e foto, GPS, aplicativos de banco, aplicativos ligados a manuais de sobrevivência, possibilidades de outras formas de contato, como mensagens instantâneas, livros, PDFs e tudo mais. Então, você ter um equipamento como esse em boa condição e também com os aplicativos e funcionalidades necessárias é muito bacana. Uma outra coisa importante também é você carregar sempre, além de você andar com o cartão do banco, óbvio que eu não vou colocar o cartão do banco aqui exposto, é você andar sempre com dinheiro em mãos. Isso é muito importante e tem exatamente a função de fazer com que você não dependa somente do sistema financeiro, porque panes acontecem. Você fica sem rede de celular e, em determinadas ocasiões, você necessariamente pode não ter a possibilidade de pagar compras ou algo do gênero ou um determinado serviço ou um favor com cartão de banco ou cartão de crédito, enfim. Então, é muito bom que você sempre ande com uma quantia em dinheiro. Um outro item também que eu, particularmente, para mim, acho fundamental é o carro. Está lá fora, mas enfim. A chave do carro representa exatamente um bem que pode te ajudar a se evadir muito rápido ou a se deslocar para resolver uma série de problemas. Então, um veículo, nesse caso, o meu, é um item que eu simplesmente não saio sem. A não ser que eu vá no veículo de uma outra pessoa, mas enfim. O relógio, obviamente, a função primordial do relógio é exatamente mostrar as horas, mas você ter um relógio que, de fato, tem uma resistência, como a gente falou anteriormente, e que seja, pelo menos, a prova d'água. E, obviamente, tem iluminação, o cronômetro e o básico que é necessário. Se você puder adquirir um equipamento que, por exemplo, faça a contagem de passos ou que faça a medição do percurso que você fez, ou mesmo que você possa fazer ou receber mensagens e atender ligações nele, melhor ainda, tá? Mas o básico é que, pelo menos, ele consiga te suprir e que ele não vá quebrar, por exemplo, após pegar uma chuva. O braçalete para corde, eu simplesmente não ando sem, porque a possibilidade de você ter um item que te forneça uma corda extremamente resistente é muito bacana. Inclusive, para quem, por exemplo, precisa, algumas vezes, reparar alguma coisa no carro, ou, enfim, outras diversas situações, tá? Então, o braçalete para corde eu considero fundamental. De nada adianta você ter um telefone celular se você não tiver possibilidades de carregá-lo. Então, o cabo do celular, o cabo do carregador do celular, tá? No caso, eu tenho a possibilidade de carregá-lo no carro durante o deslocamento e um power bank também, tá? Esse não é o único que eu tenho. Na verdade, esse é o de menor capacidade, mas eu tenho um que fica sempre dentro do carro. Esse daqui são... Ele disse que são 10 mil miliamperes, tá? Mas ele não aguenta isso tudo. E o que eu tenho dentro do carro, sim, de fato, são 10 mil miliamperes. Eu consigo dar três cargas na câmera de ação e duas no celular. Então, funciona muito bem e é um item para que você não fique na mão sem carga no seu telefone móvel. Canivete é um item que eu simplesmente não saio sem. Vocês podem até olhar ali, tá? Eu tenho quatro canivetes principais que são aqueles que eu simplesmente não deixo de sair, tá? Então, eu escolho a extra montina ou um dos dois simos ou o meu Victorinox azul. Uma outra possibilidade também que eu, a depender das atividades que serão realizadas naquele dia, é a lanterna. Mas ela faz principalmente parte do EDC, então é um item que eu não ando todos os dias com ele. Mas tem exatamente a função de iluminar, principalmente em situações que você não tenha outra iluminação disponível. O multifunção, a gente vai abordar ele mais à frente em outras lições também, mas tem exatamente a ideia de te fornecer diversas ferramentas necessárias para pequenos reparos ou mesmo para mexer em determinadas... determinados equipamentos e etc, tá? Por exemplo, te esparafusar uma janela e outras situações. Então, o multifunção não saio todos os dias, mas em geral, sempre que eu saio, por exemplo, com a possibilidade de pendurá-lo no cinto, ele vai comigo. Tá? E esse daqui é um ganso e tem funcionado muito bem. Um óculos escuro, escuros, exatamente com o intuito de, obviamente, proteger, de dar luz solar para que você não fique ofuscado com grande facilidade. Mas, uma outra opção também é que você utilize esse tipo de item exatamente para que você possa cobrir os seus olhos, que é o principal ponto para identificação através de softwares de identificação facial. Então, você utilizar um equipamento desse, um item desse, independente de qual tenha sido o preço ou a marca, tem exatamente essas funcionalidades. Te proteger, não te ofuscar e também manter você e seus olhos e áreas do rosto cobertas. E, esse não é o item que eu utilizo muito, mas, ele tem exatamente a função de possibilitar que você faça fogo. Eu tenho a pederneira lá no kit de dentro do carro, depois vocês vão ver de forma mais detalhada, mas, esse daqui é um isqueiro tipo zippo que tem exatamente a função de te ajudar a fazer fogo numa situação. É muito interessante que, além da pederneira ou do isqueiro, você tenha também algum tipo de inflamável. Isso vai te ajudar, por exemplo, a criar uma distração num determinado local para que você possa se evadir. Tá bom? E aí, perceberam como diversos itens podem servir para inúmeras funcionalidades enquanto você está no seu ambiente de trabalho, nos seus ambientes de lazer ou mesmo na sua residência? É claro, o porte desses itens vai variar de acordo com suas necessidades diárias, com o trabalho que você realiza, com aqueles itens que você já tem para aquela determinada função, tá? E, enfim, o seu gosto pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que nós passamos e que vocês possam utilizá-las para tornarem-se pessoas que estão mais seguras dentro do ambiente urbano. Essa foi a lição 1 do Nômade, o estereótipo. Aí vem a lição 2, Psicologia do Nômade. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e estejam preparados. e esse jam Estejam